Queria aproveitar esse momento aqui pra poder trazer algumas curiosidades da Libertadores. Eu andei lendo o regulamento da Libertadores e queria ponderar algumas coisas que são interessantes, principalmente nessa Libertadores de 2024. O Atlético terminou em segundo lugar geral na fase de grupos, com 83% de aproveitamento. O primeiro colocado ficou o River Plate com 88% de aproveitamento. Campanha do River, cinco vitórias e um empate. A do Atlético, cinco vitórias e uma derrota. E detalhe importante, e aí é mais atitude de curiosidade pra você, torcedor. A taça da Libertadores, o vencedor, ele não leva a taça pra casa. Ele desfila com a taça e acabou o jogo, a Comebol leva essa taça embora e depois ela manda uma réplica pra cidade, lá pra sede do time que venceu. E cada time, o vencedor ganha 50 medalhas de ouro pros seus atletas e 55 de ouro e 55 de prata pro vice-campeão. Cada time pagou pra poder disputar a Libertadores uma inscrição de 5 mil dólares. Cada time paga pra disputar a Libertadores. E aí o que me chamou a atenção em relação aos cartões. Cartão amarelo, você paga uma penalização, uma multa financeira, né? Nas oitavas de final, o cartão amarelo custou 400 dólares. E o cartão vermelho custou 1.500 dólares. É uma grana, senhores. O Atlético teve 18 jogadores que tomaram cartão nessa fase de grupos da Libertadores. Foram os seguintes, olha a lista do Atlético. Com dois cartões, Gêmeos, São Franco, Sarávia, Paulinho, Vargas e Arana. Dois cartões cada um. Com o cartão Fux, Zarate, Hulk, Batalha, Cadu e Otávio. Totalizando 18 cartões. O Atlético, então, pagou 400 dólares por cartão. Deu 7.200 dólares. O Atlético, então, teve aí uma multa de 37.800 reais só por conta de cartões. Mas, premiação. A premiação do Libertadores é a melhor de todos, né? De todas as competições e chama a atenção de todos os times, né? O Atlético, até agora, já arrecadou 30 milhões e 700 mil reais. E pode melhorar mais ainda, passando para as quartas de final e por aí vai. A história é, agora, tem o sorteio para decidir qual é o adversário do Atlético. Na próxima segunda-feira, dia 3 de junho, uma hora da tarde. O grupo do Grêmio ainda não está definido. No sorteio vai aparecer lá o primeiro colocado ou o segundo colocado do grupo. Não vai ter o nome, né? Mas, já sabemos que essa história de que o Atlético não pode enfrentar o River Plate, só podem se encontrar numa final, não procede. O regulamento diz que, pelo sorteio, nas oitavas eles não vão se encontrar. Porque, de um lado, tem o primeiro colocado dos grupos, do outro o segundo. Mas, a partir das quartas de final, dependendo de como foi o sorteio, eles podem, sim, se encontrar. Mas, uma coisa é certa. Com a segunda colocação, o Atlético joga, né? O segundo jogo das oitavas de final em casa, na Arena MRV, e eu acho que é uma grande vantagem. E, só para fechar, as oitavas serão disputadas a partir do dia 14 de agosto. Até lá, muita coisa vai ter mudado. Já vão ter aberto a janela de transferência no dia 10 de julho. Teremos no Atlético peças novas, como o Bernard e o Junior Alonso, que vai vir para o Atlético. Pode chegar algum outro jogador. Os times que estão embaixo hoje, como o Flamengo, que está embaixo, todo mundo falando sobre isso. Pode se reforçar? Pode. Pode acontecer algo diferente lá. Ah, caiu um treinador, muda. São dois meses. Será uma nova competição. Então, não dá para a gente fazer nenhum tipo de projeção agora. Do que, de quem é ou quem não é, né? De quem está no bom momento ou não está no bom momento. Mas, uma coisa eu posso dizer para o torcedor. O Atlético é favorito. E ele é temido pelos demais times. Pela campanha, pela consistência, pelo elenco que tem. E até pelos dois reforços. Porque não são quaisquer jogadores. É o Junior Alonso e o Bernard. Dois jogadores que chegam para ser titulares do Atlético. Então, o torcedor enxerga isso com muito otimismo. Porque o Atlético vai incomodar. Se alguém está preocupado com os outros times, os outros times estão preocupados com o Atlético nessas oitavas de final.